Se precisava de abastecer o carro, devia tê-lo feito antes da meia-noite. Esta segunda-feira, o preço dos combustíveis voltou a aumentar. Começa a fazer parte da rotina dos portugueses chegarem ao início da semana e terem de pagar mais pelos combustíveis. Em apenas duas semanas, este é já o segundo aumento. A partir de hoje, o gás óleo está mais caro, em média 3,5 cêntimos e a gasolina 2,5 cêntimos. Se recuarmos a janeiro, o gás óleo já subiu 38 vezes e desceu 8. A gasolina aumentou 30 vezes e baixou 7. Feitas as contas, encher um depósito de 60 litros de gás óleo passa a custar, em média, mais 14 euros do que no início do ano. A mesma quantidade de gasolina custa mais 17 euros. Tem que haver outro almirante que dê volta a isto, porque um senhor como esse é que fazia falta para substituir estes políticos que a gente tem. Não é de partido, ah Deus, sim, são todos. Comecei a tratar do passo porque não dá para andar de carro aqui. Eu venho da parede para Lisboa todos os dias e não dá, não dá. Tem vindo a aumentar ao longo do tempo e o preço aumenta ridiculamente mais e mais e mais. E claro que para a carteira do típico português hoje em dia faz muita diferença. Estive há duas semanas em Espanha, fui para de férias e são quase 40 cêntimos a menos por litro. Não percebo o que é que é esta a diferença. Se o preço do petróleo é igual para todos os países, é a fiscalidade. É nisto que tem que mexer e não é limitar os ganhos daqui que já são quase nulos. É abusivo. Não temos ordenados para isto? Claro que não, não mesmo. Desde 2012 que o preço dos combustíveis não era tão elevado. O governo fala em aplicar taxas máximas de comercialização, mas o impacto da medida ainda não é certo.